E você vê que, por exemplo, a gente tem mercados de colecionáveis gigantescos hoje, né? Tem de carta de Pokémon, se não me engano, o Logan Paul tinha comprado uma carta por, acho que era 7 milhões de dólares. Você acha que o futuro pode ser que os colecionáveis estejam também em NFT e as pessoas negociem? Não, já estão, né? Já estão, não pode ser no futuro, já é hoje. Mas de, por exemplo, grandes empresas igual a Pokémon Company, ao invés de ter as cartinhas, vai ter o NFT junto? Eu acredito que elas vão fazer também no futuro. A Panini já está com um processo aí de trabalhar também com com NFTs, né? Eu acho que essas empresas elas estão entendendo o potencial, né? E aí ficou um negócio muito marcado no mercado de NFTs. Muita gente ficou ressabiada. Porra, figurinha de macaco, não sei o que, né? Tem aquele preconceito da galera, né? Porque acha que NFT é só isso, né? Comprar um negócio que vai pro espaço e acabou. O cara vê o produto e não a tecnologia, né? É muito maior, porra. NFT é uma forma de você registrar qualquer coisa dentro da blockchain, porra. Então pode ser uma escritura do imóvel, imagina aí, tu tem um imóvel aqui, por exemplo, a escritura desse estúdio aqui, desse lugar que a gente está, por exemplo. Se ela tivesse tokenizada dentro da blockchain, poderia ser um NFT, né? E ela estando tokenizada dentro da blockchain, uma pessoa, por exemplo, lá na Suécia, pode olhar assim, caralho, legal esse estúdio desses caras aqui, né, mano? Esses gêmeos aí estão detonando. Vou querer comprar isso aqui. Quanto é que é? Os caras estão vendendo aqui por 170 etéreo. É um cara lá na Suécia, o cara nem viu aqui, nem veio no Brasil, nem olhou porra nenhuma, ele só viu, achou interessante, ele meia, irmão, vou comprar aqui, ele compra ali a NFT, agora o estúdio é dele. Acabou o cartório já. Acabou o cartório, eliminou tudo. Pô, tu tem a forma de utilizar um banco de dados enorme, entendeu? Blockchain é um banco de dados. as empresas não sabem como utilizar esse banco de dados ainda propriamente, entendeu? E as startups que estão surgindo, elas estão criando formas para as empresas e negócios e produtos de pessoas poderem utilizar esse banco de dados, que é público e não permissionável. Essa é a beleza da parada. Então, tu diminui muito o custo da parada. Como é que, por exemplo, a Nike vai fazer uma promoção junto com uma outra marca, sei lá, Louis Vuitton? Difícil. Eles têm que criar um banco de dados inteiro só para poder gerenciar isso. Está entendendo? Sim. Não tem como. Então, eles não vão ficar criando um banco de dados, um SQL, tudo só para cada coisa que eles vão fazer, com cada parceria, com cada negócio, integrar isso é uma coisa absurda. Fica muito caro, entendeu? E aí, na prática, você ter esse banco de dados público e não permissionado, aberto, transparente, 24 horas disponível para você, é uma vantagem enorme. As NFTs são só a forma de você registrar uma coisa dentro desse banco de dados. Acho que o principal é o cara entender que uma coisa é a tecnologia, outra coisa é o que estão usando para fazer, como produto para fazer com essa tecnologia. Que nem o que teve, que fez muito sucesso em 2021, eram aqueles jogos NFT. Só que o cara comprava uma NFT com um token e em 30 dias ele já tinha o mesmo número de tokens que ele gastou para ter aquele NFT. E provavelmente ele vai querer vender e consequentemente acaba sendo sustentável para o cara que entrou nisso querendo ter ganhos financeiros gigantescos. Mas a tecnologia continua sendo a mesma e continua tendo a mesma usabilidade, as mesmas propriedades, só que foi usada para fazer algo que não tinha como sustentar a longo prazo. Acho que esse que é o principal. Esse é o principal ponto. A especulação não é uma coisa ruim não. A especulação é uma coisa boa. Sem a especulação a gente não estava aqui onde a gente está não. Não existia iPhone, não existia nada. Tem que ter especulação, entendeu? Agora se não... Agora o negócio é quando ela desenfreia demais. Aí tem os excessos, né? Tem especulação demais tanto para cima quanto para baixo. E essa hora que o mercado se corrige e se aprimora também, né? Exatamente. Tem hora que especula para cima ali que o mercado vai para um patamar que você percebe que ele não está sustentável, né? Não tem essa liquidez para sustentar isso aqui durante tanto tempo, né? E aí tem momentos em que o mercado caindo e despencando você consegue absorver essa liquidez e também surfar nesse movimento. Então tem gente que busca participar dessa loucura mas eu particularmente, mano, comprar, guardar, montar pool para quem sabe, né? Para quem não sabe começa com pouco. E pool significa o quê? Você fazer o que a gente chama de market making, né? Acho que é um ponto interessante para a galera entender, né? Que hoje que no mercado tradicional quem vai ganhar dinheiro com taxa e com as transações acaba sendo uma instituição muito grande, né? No caso de cripto, de DeFi o próprio usuário comum pode ganhar dinheiro com isso também, né? Exatamente. Antigamente, né? No mercado tradicional você tinha que ser amigo do rei ou então ter milhões e milhões ali para você fazer parte por exemplo de uma citadel dessa da vida e poder ser um market maker, né? Ser o cara que ganha ali o chamado de formador de mercado o cara que ganha taxa de todo mundo que está operando comprando e vendendo o cara compra paga uma taxa o cara vende e paga uma taxa tem alguém que está ganhando essa taxa o Brasil é, sei lá pegar a B3 aí o cara está lá fazendo o trade de ação a B3 que está recebendo as taxas Exatamente tem alguém que está cobrando a taxa ali que vai ganhar tanto na compra quanto na venda e isso daí dentro do mercado cripto é feito através das corretoras descentralizadas a principal é a Uniswap que tem o maior volume de todos trilhões e trilhões de dólares já negociados ao redor desses últimos anos desde 2020 para cá e é interessante que lá você pode se tornar esse formador de mercado a partir de 5 dólares 1 dólar não tem mínimo então é uma coisa extremamente democrática vamos dizer assim ah não tem mínimo beleza mas tem o valor da taxa que você paga para poder validar a transação então se for na rede eterna vai lá 5 dólares 3 dólares aí já vai inviabilizar para você fazer com 1 dólar mas nas segundas camadas tem segunda camada que você paga 10 centavos 5 centavos para montar uma pool então com 10 dólares você já começa a aprender como é que é o processo como é que você tem que fazer a programar o seu dinheiro para agir da maneira como você está querendo até dando um exemplo antes da gente começar hoje você por exemplo pode montar uma pool para quando o bitcoin passar dos 100 mil dólares até os 120 mil você vender tudo que você tem se você quiser se for dar a sua ideia fazer isso trocar tudo por dólar você monta hoje vai dormir tranquilão se em algum momento do espaço-tempo o bitcoin passar de 100 mil dólares ele vai começar a vender chegou nos 120 mil ele vende tudo você terminou de vender tudo que você tem e você vai ganhando as taxas e você vai ganhando taxa enquanto isso enquanto o mercado vai tendo a volatilidade sobe e desce sobe e desce mais taxa você vai ganhando quanto mais volume é por isso que não tem como dizer quanto é que o formador de mercado ganha quantos por cento ele vai ganhar não tem como dizer porque hoje o volume pode ser x amanhã pode ser meio x ou 10 x se tiver 10 x você vai ganhar 10 vezes mais do que você ganhou no dia antes então na prática é muito volátil o retorno das postos de liquidez tem momentos que você vai estar ganhando muito mais taxa tem momentos que você vai ganhar menos taxa mas a ideia é que ao longo do ano inteiro você continue ganhando taxas e yields juros bem mais altos do que no mercado tradicional pode oferecer você conseguindo escolher bem as moedas o principal risco está na moeda que você escolhe fazer isso formar mercado se você escolhe por exemplo uma ação de uma empresa aliás uma moeda por exemplo para poder fazer formar mercado e a moeda vai a zero você põe a zero você perdeu o risco é esse agora o segredo é você escolher bons projetos projetos consolidados com bastante volume e tudo isso dá para se acompanhar transparentemente 24 horas por dia na sua casa com computador ou com celular você pode montar pool no celular no seu iphone no seu android não tem negócio de nada e isso te ajuda a você conseguir fazer o que gerar uma renda você consegue gerar uma renda muito interessante com um ponto de liquidez todo mês e o rendimento é diário na prática todo dia se você quiser você pode passar meia hora na pool e coletar meia hora de taxa e sair fora com meia hora não tem esse tem que passar quanto tempo eu posso sair posso entrar você entra e sai quando quer e o body de ape que você até comprou tem até hoje um mutante ape conta um pouco para a galera como é a experiência de estar dentro da comunidade de festa que tem cara eu acho muito massa eu troco ideia direto com a galera conheço várias pessoas o network é muito bom para quem gosta de trocar ideia com pessoas quem está construindo principalmente coisas como eu sou um um founder de projetos eu tenho algumas startups nesse mundo cripto já lançadas produtos funcionando e tudo mais assim como eu lá dentro dessa comunidade específica dos body de ape tem muitas pessoas que estão desenvolvendo fazendo coisas criando negócios buscando alternativas querendo se conectar com outras pessoas ao redor do mundo inteiro então eu falo inglês eu tenho essa oportunidade de trocar ideia com essas pessoas do mundo inteiro tive a oportunidade de participar na festa lá em Nova York conheci pessoas inacreditáveis do lado do Beeple do lado do Jimmy Fallon do lado do Snoop Dogg do Eminem do Future desses caras tudo assim do meu lado andando assim numa festa com bebida e comida liberada em Nova York num pia sensacional no rooftop então quanto é que eu teria que pagar por exemplo pra estar num ambiente com essas personalidades com essas pessoas trocando ideias discutindo qualquer outro tema ou com pessoas aleatórias mesmo pessoas da internet mesmo pessoas que participam da comunidade mesmo essas são as minhas verdadeiras a minha verdadeira vontade de continuar lá dentro da comunidade porque eu tenho acesso a informações do que que essas pessoas estão vendo pra onde é que elas estão olhando o que é que eles estão enxergando aqueles doidões da internet que eu costumo chamar porque é tudo um bando de doidão a pessoa está metida com isso aí no dia de hoje ela ainda é considerada doidão em algum momento não vai ser no futuro a pessoa vai ser o gênio da lanta que segurou a porra da NFT ali que vai valer milhões agora a questão toda daqui até lá é que tem a questão da aprovação do tempo e até lá a gente vai ter que ver muita coisa acontecer agora o principal é que lá dentro dessa comunidade específica tem muita gente que eu me aproximei troco ideia diariamente troco ideia de ponto de vista de mercado network de informações me apresentam pessoas me apresentam vcs me apresentam investidores pra eu trazer quem sabe pras minhas startups meu irmão são pessoas que na minha visão estão com propósito também de desenvolver coisas ali dentro do mercado e é dessas pessoas que eu gosto de me aproximar tá ligado o DINMAX é a assinatura premium nosso aplicativo DINAI onde você consegue receber relatórios toda semana falando sobre as empresas fundos imobiliários e agora novidade estamos com vídeos também falando sobre o mercado financeiro pra você conseguir investir melhor através do DINMAX fora isso temos também cotação preço teto das ações fundos imobiliários pra você conseguir pagar mais barato e tudo isso por um preço absurdamente baixo 10,80 por mês no plano anual vai subir em breve então assine aí o DINMAX pra acompanhar tudo isso